Aquela Lua E não me vê, não adianta pois eu sei meu bem E me ama e a vida é assim, e quando me vê sinto que gosta de mim Eu gosto muito de você, ó meu amor, eu reconheço E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo Eu gosto muito de você, ó meu amor, eu reconheço E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo Naquela rua onde você mora, eu não me canso de passar Toda hora e a todo instante, tentando contigo falar Mas você finge que não me vê, não adianta pois eu sei meu bem E me ama e a vida é assim, e quando me vê sinto que gosta de mim Eu gosto muito de você, ó meu amor, eu reconheço E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo Eu gosto muito de você, ó meu amor, eu reconheço E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo Eu gosto muito de você, ó meu amor, eu reconheço E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo Eu gosto muito de você, ó meu amor, eu reconheço E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo Eu gosto muito de você, ó meu amor, eu reconheço E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo E quando eu te vejo, te abraçar é meu maior desejo